O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. A CITA realizará no dia 10 de abril uma palestra sobre motivação e inovação, para os profissionais que querem aprender novas estratégias para fazer o diferencial no seu negócio ou no trabalho. A palestra irá abordar diversos assuntos, entre eles atendimento na era da tecnologia, comunicação e interatividade, novos fatores de motivação, entre outros. Realize sua inscrição na CITA e participe. O valor de inscrição para sócios e funcionários será de R$ 25,00 e para não sócios R$ 40,00.